Um verso marcante do capítulo 17 é este Maldito o homem que confia no homem Faz da carne mortal o seu braço E aparta o seu coração do Senhor A confiança plena só podemos tê-la em Deus Pois as pessoas em algum momento vão nos decepcionar É isso que diz o verso 7 Bendita a pessoa que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Todos nós devemos confiar de alguma forma nas pessoas Mas colocar a confiança plena Essa confiança só em Deus Todavia Deus quer que tenhamos plena consciência De quem de fato somos E o verso 9 nos diz que Nós somos enganosos Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto diz o texto Quem o conhecerá Somos incuráveis E somos piores do que imaginamos ser Essa é a nossa natureza O capítulo também dedica uma boa porção A uma verdade importante da palavra de Deus O sábado é sinal da aliança E marca a relação próxima que Deus quer ter Com a sua criação Amigos, confiar nas pessoas E confiar em nós mesmos Implica em decepções Mas confiar em Deus Implica sempre em soluções Confie nesse Deus agora Que Ele abençoe você Amigos, confiar em você Amigos, confiar em breve Obrigado.